GFS Music, amigos para ser fã. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você. E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor Por você. Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Eu tenho o amor Eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande o meu amor Por você. Pra mim é uma das mais bonitas Segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Eu tenho o amor Eu tenho o amor Eu tenho o amor